Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria, obviamente, de começar por agradecer aqui a animar o pedido que efetuou esta comissão para ser ouvido e farei só aqui uma breve indicação de como é que esta audição irá decorrer. Têm 10 minutos iniciais para fazer uma primeira intervenção, depois de seguida eu adirei a palavra aos grupos parlamentares 5 minutos cada para colocarem as questões, fazerem também alguma intervenção e depois no final vocês voltarão a ter a palavra durante 10 minutos para fazer uma intervenção final. Queria agradecer e só dizer que a animar é constituída ou vem aqui constituída pelo doutor Marcos Domingos, pelo doutor Jorge Claro e pela doutora Tânia Gaspar. Muito obrigada. 10 minutos então para a vossa intervenção inicial. Bom, em primeiro lugar agradecer, cumprimentar, apresentar os cumprimentos à deputada doutora Rita Borges Madara em representação do grupo de trabalho, audiência e audição de peticionários da Comissão de Trabalho de Segurança Social e Inclusão. Agradecer também aqui a oportunidade de estarmos a apresentar aquilo que é o nosso pedido de audiência e farei uma breve apresentação da animar depois de um conjunto de propostas que poderão acompanhar no documento que disponibilizámos para o efeito. Bom, dizer que o principal motivo que nos traz aqui é a reintegração da animar no Conselho Económico e Social e com base naquilo que nós somos e quanto entidade representativa de um conjunto de organizações da sociedade civil, que nós gostamos de nos afirmar no âmbito daquilo que é o setor da economia social em Portugal e do movimento do desenvolvimento local. A animar é uma associação fundada em 1993, por isso vai fazer 30 anos de história em Portugal, tendo em conta aquilo que tem sido o precioso contributo desta organização e das entidades, acima de tudo das entidades que representa e são entidades com várias designações jurídicas, nomeadamente são associações, são cooperativas, são fundações, muitas com estatuto de IPSS ou de organização não governamental, outras com outros estatutos, mas é uma organização de rede, a primeira em Portugal, que tem uma diversidade de instituições com diferentes características jurídicas. Nós estamos neste momento, somos uma das famílias representativas do setor da economia social, a par da União das Mozaricórdias, que representa as Mozaricórdias, as IPSS são representadas pela CNIS, pela Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social, a União das Mutualidades que representa as mutualidades, a Confederação Cultura, Recaria e Desporto, representa as coetividades em Portugal, depois as entidades representativas do setor cooperativo, a Confé-Cup, que representa as cooperativas do setor social, do setor solidário e a Confagre, que representa nomeadamente as cooperativas de crédito e agrícolas. Nós temos também outra família, que é o Centro Português de Fundações, que representa as fundações e temos, por fim, a ANIMAR, que representa as associações de desenvolvimento local em Portugal. Nós, neste âmbito, e tendo em conta que todas as outras famílias estão representadas no Conselho Económico e Social, com exceção da ANIMAR e com exceção do Centro Português de Fundações, nós consideramos, e esse é o principal motivo, como já aqui afirmei, que nós tendo em conta aquilo que somos, aquilo que representamos e os diferentes interesses, ou seja, nós temos, somos uma entidade que não é fragmentada ou não é sectorizada, e, acima de tudo, representa um conjunto de organizações que atua em território rural, atua em território urbano, atuam no continente, atuam nas ilhas, atuam em diferentes áreas da intervenção social, que vai desde a luta contra a pobreza, do combate às alterações climáticas, da promoção da cidadania, da igualdade, ou seja, somos uma entidade extremamente representativa, eu diria mesmo que não há uma entidade que represente tanto a diversidade como aquilo que é a ANIMAR, e não faço isto por sermos a direcção da Associação ANIMAR, faço isto porque basta conhecer-se um pouco daquilo que a ANIMAR representa em Portugal, ou representa, ou seja, a sua história durante estes 29 anos de constituição e de intervenção em diferentes territórios, em diferentes contextos, e para aquilo que têm acrescentado no domínio, por exemplo, de novas políticas públicas e na execução de políticas públicas ao longo dos diferentes governos em Portugal. Nós estamos, temos assento no Conselho Nacional de Economia Social, temos também assento nas diferentes comissões de coordenação e desenvolvimento regional e quanto a entidade representativa da sociedade civil nas diferentes CCDRs, temos muito recentemente assento no Conselho Consultivo do Centro Nacional de Competências para a Inovação Social, na Comissão de Coordenação e Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, e estou a referir apenas aquelas que ainda estão em funcionamento. Somos entidade membro fundadora da cooperativa António Sérgio para a Economia Social e muito recentemente, em 2018, fomos uma entidade que ajudou a fundar a Confederação Portuguesa da Economia Social, da qual somos vice-presidentes, sendo a presidência da União das Misericórdias do Dr. Manuel Doemos, enquanto presidente. Também assinámos muito recentemente, em dezembro de 2021, o Acordo para a Formação Profissional e a Qualificação da Economia Social. Ou seja, esta é uma realidade muito sistematizada daquilo que é a animar. O que é que nos traz aqui? Nós temos aqui um conjunto de propostas e desafios e temos depois um outro contributo, ou seja, acima de tudo o que nos traz aqui é solicitar, junto dos senhores deputados e deputadas, que olhem para a animar como uma entidade representativa da sociedade civil e que deve ter assento naquilo que é o Conselho Económico e Social, não só porque já estivemos e na altura na Constituição da Casos nós saímos, porque haveria uma outra entidade junto do Estado que nos dava esta possibilidade de diálogo, mas tendo em conta que o Conselho Económico e Social tem um conjunto de entidades representativas e que a animar não tem ficado fora desta importância, da estrutura que é o Conselho Económico e Social e pelo facto de todas as outras famílias do setor da economia social também estarem neste Conselho Económico e Social, a animar, vem solicitar o seu reingresso e apresenta aqui um conjunto de argumentos que vai desde a visibilidade e do reconhecimento que tem, há aqui um estudo também da Universidade Católica que exemplifica, aqui na página 14ª, que exemplifica aquilo que são o tipo de entidades e a tipologia de entidades, também o número de organizações que acaba por representar em Portugal e os diferentes interesses, é um estudo que reflete de forma académica e objetiva aquilo que é a importância da animar, mas depois há aqui um outro conjunto de propostas e são estas propostas que nós vimos trazer e que também gostaríamos de defender e que temos feito nos outros espaços onde estamos em diálogo com o Estado, que remete para aquilo que é a defesa do plano da economia social que foi proposto em 2021 pela comunidade europeia e que esperamos e está ainda agora, aliás, o atual governo no seu programa legislativo apresentava este reforço e a importância daquilo que é a economia social e da execução do plano da economia social europeu em Portugal e nós apresentamos aqui algumas propostas e, nomeadamente, também alguns desafios que passamos a apresentar. Então, na página 4, apenas algumas das questões se facilitar o acompanhamento. Para além do primeiro desafio, que é aquele que tenho estado aqui a reforçar aquilo que é também o nosso pedido de audiência, um outro é a possibilidade de se criar um estatuto de organização para o desenvolvimento local. Nós temos um estatuto que é o estatuto da ONGD, que é um estatuto atribuído a organizações da sociedade civil que intervém na cooperação bilateral, nomeadamente com países de outros do hemisfério sul, nomeadamente em África e América Latina, mas não temos um estatuto de organização não governamental para o desenvolvimento local. É algo que nos parece que seria apropriado e, por exemplo, no âmbito do SES queremos apresentar esta proposta. Uma outra reivindicação, uma reivindicação coletiva, mas que nós reforçamos aqui, é que haja um estatuto fiscal para a economia social, para este grande setor que é a economia social em Portugal, que cria emprego remunerado, que cresce em contraciclo muitas vezes com a economia e que é um setor extremamente resiliente, não só também por ser, e quanto a nós, promotor da solidariedade, de uma maior justiça social, também no combate às alterações climáticas, mas há aqui diferentes atribuições no âmbito da dimensão fiscal à economia social, que nós gostaríamos que houvesse um estatuto único e que abrangesse todas estas diferentes entidades jurídicas e não apenas se são misericórdias ou mutualidades, ou seja, termos aqui este grande setor mais uniformizado naquilo que é os seus benefícios fiscais, que não são benefícios, são sim, nós encaramos com justiça fiscal relativamente a este setor. Depois, uma coisa que, algo que nos preocupa muito, é que, e nomeadamente no seio do desenvolvimento local, é que nós temos um setor que vive maioritariamente de financiamentos e de projetos temporários. O que é que isso significa? Significa que é extremamente difícil reter capital humano, nomeadamente capital humano qualificado, jovens, porque vivemos de projetos, projetos que são precários, ou seja, naturalmente os projetos têm um início e têm um término, mas isto faz com que este setor tenha muita dificuldade em reter jovens qualificados e que nós sabemos que cada vez mais os jovens qualificados se mobilizam não só para aquilo que é a dimensão do mérito, mas acima de tudo pelo propósito. E muito desse propósito, eu diria uma boa parte do propósito, está no setor social, porque é aí que se luta pela uma maior justiça, pela defesa das pessoas em maior desfavorecimento social, ou pela, um mundo em que se acredita que possa ser melhor, e é isso que também é o desenvolvimento das nossas sociedades. Soutor, peço imenso desculpa não querendo lhe cortar a palavra, mas é que já ultrapassou ali em dois minutos. Eu também me esqueci de lhe dizer que tinha ali o tempo, também foi falha minha. Peço imenso desculpa, mas termino já, mas termino já, mas termino já, pronto, dizer que estava aqui, peço imenso desculpa da pera, mas não tomei noção, e pergadinho, e eu podia meter, não sei Jogos, se queres acrescentar alguma coisa, mas já estava aqui, já estava aqui, pronto, eu peço imenso desculpa. Bom, então muito obrigada, obrigada, não, não faz mal, muito obrigada. Também já agora aproveitar para lhe agradecer aqui, para vos agradecer aqui a documentação que trouxeram, que é até mais fácil para acompanhar-nos em direto, mas depois também no final, não é, para podermos ler aqui as vossas propostas e desafios e pensar um bocadinho e elas também com mais efeito. Passo então a palavra à senhora deputada Alexandre Tarares Moura, do Partido Socialista. Não tenho tempo, não te consegui dar palco. Vocês podiam meter. Muito obrigada, senhora coordenadora, os meus cumprimentos, cumprimento as senhoras deputadas e o senhor deputado, cumprimento também ao doutor Marco Domingos, ao doutor Jorge Clário e à doutora Tânia Gaspar. É um prazer ter-vos aqui, e em nome do Partido Socialista agradecer a vossa presença, sabendo que são uma associação que, como disse, fazem 30 anos no próximo ano e, portanto, o vosso trabalho é bem conhecido na área da cidadania, na área da igualdade, na área da coesão social e, portanto, sublinhamos, de facto, a importância do trabalho que têm vindo a desenvolver nos últimos 30 anos, quase. As vossas posições relativamente aos documentos fundamentais do país são conhecidas, estão no vosso site, também sublinhar que essa é uma forma de fazer intervenção que nos parece bastante positiva, portanto, no sentido de poderem contribuir de forma diferente, construtiva, sobre aquilo que são as diferentes perspetivas que o Estado tem, neste caso o Governo tem relativamente ao país e, portanto, também sublinhar essa vossa participação. Esta audição tem essencialmente o objetivo de chamar a atenção para o facto de quererem ou de entenderem que no Conselho Económico Social as vossas associações, portanto, o conjunto da vossa área económico-social não está corretamente representada naquilo que é o plenário do Conselho Económico Social e, como sabem, o Presidente do César, o Dr. Francisco Assis, quando veio cá pela última vez fazer a sua audição para este novo mandato, afirmou de facto que tinha a intenção de avaliar e até de propor uma nova formulação do plenário do Conselho Económico Social. Ele utilizou até uma frase interessante, ele disse que o plenário do César está ultrapassado. disse inclusivamente que têm sido feitas várias reparações, algumas alterações pontuais na Constituição, que foi a que deu origem, por exemplo, à entrada das associações de jovens, foi a que deu origem à entrada das associações de deficientes, mas de facto o vosso setor não está plenamente representado e, portanto, nós compreendemos isso e entendemos que nesta perspectiva do Dr. Francisco Assis também está representada a necessidade de se dar uma volta um bocadinho mais séria, mais pensada e mais ponderada àquilo que é o plenário do Conselho Económico Social. O aumento dos representantes da nossa sociedade civil e a forma como a nossa sociedade civil hoje está organizada é definitivamente diferente daquilo que era há 30 anos atrás e, portanto, acrescentar significa acrescentar voz, significa acrescentar valor, significa acrescentar representatividade em tudo aquilo que são as diferentes iniciativas. Do nosso ponto de vista, nós consideramos que a integração de um conjunto alargado de associações que representem hoje melhor o tecido social que temos, que é diferente daquilo que tínhamos quando o Conselho Económico Social foi construído, dará, obviamente, resposta àquilo que são os nossos ensejos, os vossos também, e, portanto, estaremos, obviamente, disponíveis para apoiar essa iniciativa. Eu pedia-lhe, era que me explicasse porquê que diz reintegração. Na carta diz, de facto, que vem pedir a reintegração e usou essa expressão duas vezes na sua intervenção inicial e eu não consegui encontrar, mas pode ser falha minha, eu não consegui encontrar nenhum documento que me dissesse que já estiveram sentados no Conselho Económico Social e, portanto, eu queria perceber porquê que chama reintegração e não, porquê que não pedem a integração desta área económico-social no plenário do Conselho Económico Social. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo, então, a palavra à Sra. Deputada Jelena Barata Lopes, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados e, naturalmente, cumprimentar os membros da direcção da ANIMAR. Agradecer-se por estarem aqui, por virem apresentar este grupo de trabalho das audiências da 10ª Comissão Parlamentar, aquilo que são as vossas pretensões, nomeadamente e aquela que aqui nos traz, que é a reintegração no Conselho Económico e Social. Aproveitar para dizer que, por um lado, também não escondo, em nome do PSD, com a minha colega deputada Helga Correia, que, justamente, sobre um dos pontos de que falam nas vossas propostas e desafios, relativamente ao Estatuto Fiscal, teve oportunidade, em sede do Orçamento de Estado, chamar a atenção, porque, na realidade, ele não precisa de ser criado, precisa de ser regulamentado. Ele já consta do artigo 11º da Lei de Bases da Economia Social e, portanto, está agora, na mão do Governo, regulamentar esse Estatuto, essas disposições fiscais, portanto, está em falha desde a criação e, portanto, acompanhamos, naturalmente, essa vossa preocupação. Como vos digo, a Sra. Deputada Helga Correia teve oportunidade de alertar agora, novamente, em sede do Orçamento de Estado. Para além disso, também não escondemos que, para nós, e isso também refletindo aquilo que disse a Sra. Deputada do Partido Socialista, o facto de serem de representarem a Economia Social e um conjunto de organizações da Economia Social tem um caráter, reveste um caráter de especial atenção para esta Assembleia da República, por todas as razões, mas também pela forma como todos nos empenhámos, todos os grupos parlamentares nos fomos empenhando nos últimos anos, também na criação desta Lei de Bases e na forma como a própria sociedade exige que o façamos. E, portanto, dar esta nota também de agradecimento específico pelo trabalho que desenvolvem nesta área. Dizer-vos que, relativamente ao alargamento, nós em 2017 alargámos, e no caso do Partido Social-Democrata, por exemplo, relativamente a, não fomos os únicos a fazer esta proposta, relativamente às comunidades portuguesas, que não estavam incluídas no plenário do Conselho Económico e Social, bem como o Conselho Nacional de Juventude, porque entendíamos que eram duas áreas, dois setores que tinham que estar representados na medida em que o plenário do Conselho Económico e Social deve transmitir ao Conselho Económico e Social, que depois, por sua vez, aos órgãos com quem interage, aquilo que é o sentimento da sociedade relativamente a um conjunto de assuntos acerca dos quais têm competência e imito pareceres. E, portanto, há, de facto, falhas. E nós, nessa altura, também, um bocadinho em modo de remendo, aqui, como dizia a Sra. Deputada do Partido Socialista, mas na tentativa de com aquilo que tínhamos a melhorar, ainda assim também apresentámos uma proposta para reformular uma parte larga de todo o funcionamento do Conselho Económico e Social, nomeadamente da lei que regulou o funcionamento do Conselho Económico e Social, que, infelizmente, foi chumbada, mas que entendemos que era já o pronúncio daquilo que agora o Sr. Presidente, na altura, até agora recandidato, portanto, quando veio apresentar a sua recandidatura, o Dr. Francisco Cassis aqui também nos trouxe que é esse reconhecimento de que o Conselho Económico e Social tem de acompanhar, tem de ser reformulado, porque é normal que as organizações também, com o tempo, necessitem dessa reformulação. Nós já tínhamos apresentado uma proposta para reformular de uma forma mais estrutural e também estamos com alguma expectativa relativamente a isso, mas no que diz respeito à pretensão relativamente ao plenário ou ao seu alargamento, esse foi um assunto especificamente frisado pelo Sr. Presidente, à altura, como digo, recandidato, que disse que depois de eleito, inclusive, solicitaria uma audiência à Sra. Presidente da Assembleia da República para a criação de um grupo de trabalho para o alargamento do Conselho Económico e Social. E, portanto, em nome do PSD, mas creio que eventualmente até com o próprio grupo de trabalho de audiências e a Comissão de Trabalho, peço desculpa, valerá a pena perguntar ao Sr. Presidente em que pé é que está essa solicitação de audiência para que possamos em conjunto, então, acompanhar essa vontade manifestada por ele da criação desse grupo de trabalho, de onde cabe aquilo que por vós aqui é manifestado, que é a vontade de alargar, a necessidade de alargar o plenário do Conselho Económico e Social. Por fim, e para também não tomar muito mais do vosso tempo, mas para esclarecer relativamente à vossa reintegração também, do que percebi, entraram, aliás, a ANIMAR faz parte da CASES desde a sua criação e, portanto, sendo parte da CASES, integrando a CASES o plenário do Conselho Económico e Social, a ANIMAR terá saído do plenário porque a CASES, porque eram parte da CASES… Pronto, eu já… pronto, do que percebi, tive a ver com isto, não é? Portanto, a CASES representaria aquilo que eram as vossas pretensões e que eventualmente, esta é a pergunta, mas isso significa que, por alguma razão que pode ter a ver com a própria especificidade de cada uma das organizações, não há aqui nenhuma outra razão, pode ser só uma questão prática, se sentiram que deixou de representar por ter havido um largamento do vosso âmbito, por exemplo, das organizações que vos compõem, ou se há alguma outra questão, porque isso de facto não ficou claro, essa necessidade de reintegração, percebi que teve a ver com a questão da CASES, dos quais também do percebi são membros fundadores, mas depois não percebi de facto qual foi ali o momento em que já não servia para essa representação e creio que já agora também era importante para nós, também para podermos adiantar trabalho para perceber esta representatividade que se requer, ou que se pretende que tenha o plenário do Conselho Económico e Social. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada Sra. Deputada. Só dar aqui uma nota, que quando do vosso pedido de audiência, e no momento em que o Sr. Presidente da Assembleia da República remeteu para esta Comissão este pedido, ele ao mesmo tempo deu nota também ao SES da vossa pretensão, portanto o SES em princípio sabrá que vocês estão aqui, ou que vieram aqui, e qual é o objetivo também da vossa vinda aqui. Dou então a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Rocha da Iniciativa Liberal. Muito obrigado Sra. Presidente. Eu não vou tomar muito tempo, penso que o essencial foi dito nas intervenções das Sras. Deputadas do PS e do PSD. Parece-me relevante a discussão e a pretensão relativamente ao Estatuto Fiscal da área social e portanto eu acho que isso é mesmo um compromisso que foi assumido legislativamente e portanto falta regulamentar e portanto diria que contarão também com o interesse e a disponibilidade da iniciativa liberal para promover todas as soluções no sentido dessa regulamentação. Isso decorre também numa avaliação que nós temos da relevância do setor social e portanto nós temos muito presente a importância e mesmo o facto de considerarmos que o setor social representa hoje um contributo indispensável e insubstituível na sociedade portuguesa e portanto essa dimensão do Estatuto Fiscal parece-me absolutamente relevante e parece-me mais do que isso o cumprimento de uma obrigação que foi assumida legislativamente e portanto contaram seguramente connosco também para acionar o que for possível no sentido da concretização dessa regulamentação que está em falta. No que diz respeito depois à representação no SES, remeto também para aquilo que foram as palavras do Dr. Francisco Cassis quando tomou posse essa necessidade de representação e portanto para esse trabalho que há de estar a ser feito de avaliação daquilo que é uma necessidade de representação mais significativa da sociedade portuguesa nesta altura e portanto acompanharemos seguramente com interesse esse trabalho e as propostas que virem a ser apresentadas pelo próprio SES nessa oportunidade, sendo que me parece evidente que a representação do setor social é fundamental, portanto é essa a perspectiva da iniciativa liberal relativamente a este tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Deixa-me só aqui dar-vos ainda uma nota ainda mais específica, porque a falta de visão já vai sendo bastante, não é, e eu ponho-me a ler estas coisas sem óculos e agora pus os óculos. E de facto o Sr. Presidente da Assembleia da República a nota que dá é mesmo essa, ele envia para o Conselho Económico e Social dizendo mesmo, e passo a citar, tendo em conta a sua reflexão sobre a eventual revisão da lei que o integrou? Que o integrou. Esta parte é a palavra que eu não percebo, mas pronto. Mas ele próprio já faz alusão exatamente a essa questão, não é, àquilo que foi a sua reflexão a quando da vinda cá do Sr. Presidente do SES, para eventualmente fazer aqui uma revisão àquilo que é o plenário do próprio SES. Passo então agora a dar apenas uma nota, que não estão presentes, aqui presentes, mais nenhum grupo parlamentar, no entanto estão aqui connosco as assessoras do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, que depois irão transmitir, pese embora esta reunião também seja gravada e depois os Srs. Deputados também terão acesso à gravação, mas elas irão transmitir também aos Srs. Deputados aquilo que se passou aqui, e eles depois também terão a oportunidade de fazer essa revisão, para depois também querendo fazer alguma, com base naquilo que são os instrumentos que esta Assembleia tem, também poder fazer alguma proposta relativamente às matérias que foram aqui apresentadas. Passo então a palavra para os 10 minutos de intervenção final. Bom. Então, antes de mais, muito bom dia a todos e a todas. Relativamente à questão que colocaram sobre a reintegração, tem a ver com o seguinte, entre 2003 e 2005, a ANIMAR era a entidade que representava, de facto, o universo do desenvolvimento rural no SES, Conselho Económico e Social, mas tal como outras organizações evoluíram, a ANIMAR também evoluiu nessa perspectiva e daí ter uma visão mais de desenvolvimento global, local mais global, e portanto, quando da fundação da CASES, a ANIMAR sai do Conselho Económico e Social, que passa a ter a representação do desenvolvimento rural por parte da Federação Minha Terra e da CNA, que neste momento são as duas entidades que têm a representação do desenvolvimento em meio rural, especificamente, sendo que aquilo que a ANIMAR propõe, apresenta nesta proposta, é o alargamento das próprias áreas em si e não, aliás, nós tivemos o ano passado, o ano passado, o outro ano, uma reunião com o Sr. Presidente do SES, Dr. Francisco Assis, com a Federação Minha Terra e com a CNA, em que nós, e nessa altura o Presidente da ANIMAR, deixou claro que o nosso objetivo não era entrar naquilo que já existe, ou seja, é um alargamento daquilo que são as áreas, mais do âmbito e na perspectiva da participação do movimento democracia participativa. E creio que relativamente era isto. Sim, pronto. Eu pedi, eu pedi porque tem, está, tecnicamente está mais, tem este aprofundamento que eu poderia dizer alguma coisa que não fosse totalmente verdadeira e por essa razão pedi à Dra. Tânia Gaspar para o fazer. Bom, reforçar apenas a importância da questão do Estatuto Fiscal, desta questão de que é o facto de nós realmente sermos uma entidade que, pelas suas características, é distinta porque o seu ADN é constituído na diversidade de organizações, de áreas temáticas, porque trabalhamos realmente a questão da educação, da cidadania, do desenvolvimento, ou seja, e esta capacidade que temos de olhar para a questão do desenvolvimento de forma muito mais integrada, interdependente, ou se queremos utilizar designações mais atuais ou holística, é realmente única e ímpar na sociedade civil. Há uma outra questão relativamente ao setor da economia social que também nós temos nos posicionado nesta questão que tem a ver mesmo com esta abrangência, é que nós temos na economia social, eu diria quase que há um setor que está muito específico associado à economia do cuidado, da assistência, do cuidar, nomeadamente aquilo que é o setor social e solidário e que tem um compromisso com o Estado, que é aquilo que se transcreve na questão do estatuto de IPSS. Depois há um outro conjunto de famílias que representa aquilo que é a lógica da economia social, mas também numa lógica de maricato como é o setor das cooperativas, as cooperativas agrícolas, de crédito, e depois há este, poderia dizer que ainda há aqui uma outra área que tem a ver com a Confederação da Cultura do Recreio e do Desporto, associada ao património, onde nós também nos posicionamos naturalmente, mas depois há um outro que é aquilo que nós designamos de desenvolvimento, que é um desenvolvimento local, mas a pensar no global, ou seja, onde aquilo que nós defendemos é a importância da participação da cidadania, do envolvimento das comunidades, da auscultação das comunidades. Por isso, ao representarmos este movimento e este setor, faz todo o sentido, faz muito mais sentido que estas preocupações que são dos locais, levá-las depois para as estruturas nacionais, como é aquela que o Conselho Económico e Social, muito bem, permite que é levar a voz das pessoas, a voz das comunidades e a voz das organizações para, junto do Estado, num diálogo construtivo, crítico e construtivo, e é esse o trabalho que queremos fazer e desde já agradecer essa oportunidade de podermos aqui, junto dos senhores deputados e deputadas, fazer este apelo a que nos apoiem nesta reintegração no SES. E agradecer, muito obrigado. Muito obrigada. Só fazer aqui um pedido, se fosse possível, só para o processo ficar mais completo, digamos assim, se nos podiam enviar por escrito aquele esclarecimento que fizeram agora sobre a reintegração, integração, está bem? Muito obrigada. Agradecer então mais uma vez a vossa vinda aqui e desejar, obviamente, além de um resto de um bom dia de trabalho, também todos os sucessos para a vossa associação e para os vossos associados também. Muito obrigada, muito obrigada, senhores deputados, e o resto de um bom dia a todos. Muito obrigado. Temos umas publicações que queríamos deixar... Muito obrigado. 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 Muito obrigado.